Não esquenta pra balada Mas quando cheguei lá, achei a garagem vazia Só tinha uma Kombi, hoje não é o meu dia Se não tem outro jeito eu vou de Kombi, mas eu vou curtir Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonata Vou sair de Kombi, mas não vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonata E vou sair de Kombi, mas não vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Não esquenta pra balada, saí só pra moer Vamos pegar uma gata, meu sonata fui bater Fiquei desesperado, pensei, eu tô de pé Nessa situação não vou pegar nenhuma mulher Lembrei que o meu pai tem uma empresa de transporte Então pensei comigo, sou um caboclo de sorte Chega lá no galpão, eu vou pegar logo um cartão pra mim Mas quando cheguei lá, achei a garagem vazia Só tinha uma Kombi, hoje não é o meu dia Se não tem outro jeito, eu vou de Kombi Mas eu quero curtir Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonata Vou sair de Kombi, mas não vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonata Vou sair de Kombi, mas não vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonata Vou sair de Kombi, mas não vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonata Vou sair de Kombi, mas não vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Obrigado por assistir 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 Na balada minha Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir